Senhor presidente, senhores deputados, nosso visitante de Maringá, seja bem-vindo. Podemos estar derrotados temporariamente, mas os companheiros de Maringá, do sindicato, da associação, sabem que o Lênin tinha uma das frases talvez mais emblemáticas, onde ele dizia, deputado Arilson, que nenhuma vitória dos trabalhadores é definitiva, mas também nenhuma derrota é definitiva. E nós sabemos que estamos tendo derrotas muito duras, muito doídas, muito sofridas, mas não definitivas. E hoje, quando nós comemoramos 71 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nada melhor do que lembrarmos das nossas derrotas, mas também das nossas vitórias. Vitórias, deputado Requião, que fizeram com que nós tivéssemos jornada de trabalho, fizeram com que nós tivéssemos respeito às mulheres, ao trabalho feminino, ao amparo criança e adolescente, ao auxílio creche, auxílio saúde, ao SUS, professor Tercílio, uma excelência que é um dos defensores do SUS, e tantas coisas que aconteceram ao longo desses anos e que foram, na verdade, no processo civilizatório, uma evolução contrariando o fascismo. Não por acaso a declaração é feita após a Segunda Grande Guerra, quando nós temos mais de 100 milhões de mortos na Europa e no mundo todo. Não por acaso a declaração dos direitos humanos é tão combatida e tão necessária de ser lembrada. Então, no 71º ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu acho que é preciso que nós reforcemos essa declaração. Hoje, no Copédio, nós recebemos um grupo de mães e de esposas que vieram fazer relatos a respeito dos seus filhos, seus maridos, seus irmãos. Nós temos tido diariamente situações que nos preocupam com o avanço do fascismo, a intolerância, com o avanço da intolerância com relação às mulheres, daqueles que acham que mulher, na verdade, deveria ter um papel secundário na nossa sociedade, isso expresso publicamente. Mas, como nós tantas vezes falamos, os fascistas não passarão. E nós, a cada passo que dermos, nós estaremos dando para fazermos esse enfrentamento que é necessário. Tivemos hoje também na Comissão de Mediação de Conflitos, e aqui, deputado Roussein, eu faço um registro. A Comissão de Mediação de Conflitos tem tentado obter do governador, do chefe da Casa Civil, do secretário de Segurança Pública, o tempo, quando possível e necessário, para que nós possamos resolver, principalmente, conflitos agrários, embora tenhamos também conflitos urbanos. No dia de hoje, nós recebemos do prefeito, que trouxe a preocupação de um iminente despejo, uma iminente reocupação de uma área onde algumas pessoas estão há mais de 30 anos, do Zata, uma área que tem dívida de mais de um bilhão de reais com a União, aliás, a União é dona dessa área, não é mais do Zata, é pelo menos desta área que estou me referindo, onde tem 300 famílias e que se propõe agora fazer um leilão para pagamento de dívidas trabalhistas, dívidas com a União. O prefeito Odir solicitou o chefe da Casa Civil e também a SUTs que pudessem interferir nesse processo e que esta ação, que talvez estivesse programada ou esteja programada para acontecer ainda nesse mês e que reviverá aquilo que nós tivemos no Pinhão, há dois anos atrás, no dia 5 de dezembro, 4 de dezembro, há dois anos atrás no Alecrim, de uma forma muito maior, porque no Alecrim eram 30 famílias, 40 famílias, hoje nós estamos falando de 400 famílias. Então eu espero que a determinação do governador, dizendo que estão suspensas todas as reintegrações de área no mês de dezembro e no início de janeiro para que possamos buscar soluções negociadas, como é o caso desta área, que possa efetivamente ser não apenas um discurso vazio, mas que o governador Carlos Massa tenha feito de fato uma solicitação e que esta solicitação não seja apenas uma solicitação, que seja uma determinação, porque é ele o governador do Estado e a ele que, sem dúvida nenhuma, as Forças de Segurança Pública devem, por obrigação, se reportar. Se não for assim, as declarações soam apenas como panfletárias e aí, como panfletárias, eu acho que elas são muito graves e desnecessárias. Mas, senhores deputados, senhoras deputadas, nós temos hoje também uma segunda situação e esta diz respeito diretamente a esta Casa, que será votada e que me preocupa, deputado Hussein, muito. Estou me referindo ao item 33 da pauta, ao item 33 da pauta, que é a primeira discussão do projeto 594-19. Muitos deputados aqui participaram desse debate, tentaram, dentro das suas possibilidades, fazer com que a incorporação pelo IAPAR, do CPRA, da EMATER e da CODAPAR, primeiro não fosse feita, mas depois, quando não havia mais condições de evitar, que fosse feita de uma forma a não trazer transtorno a nenhuma das instituições, além daquele que nós sabemos que irá causar. Sei que, professor Tercílio, deputado Danimbelli, outros deputados se envolveram, professor Lemos, Requião, Luciana, vários deputados se envolveram nesse processo diretamente, além, obviamente, dos deputados ligados ao governo. Mas, desde o início, senhor presidente, nós alertamos que esse projeto tem um vício de origem que nos impedirá de votar, embora quiséssemos, favorável a ele. Esse projeto, senhor presidente, senhores deputados, traz, entre as incorporações, um artigo que autoriza o poder executivo a praticar todos os atos necessários da extinção do Instituto Paranaense, de assistência técnica e extensão rural, como era previsto, além da IAPAR, do TECPAR, da Codapar, serem anexados. Mas, o artigo 13º do substitutivo prevê a criação de funções de gestão pública na Casa Civil, que é estranho, senhor presidente. É estranho ao projeto. Como que se criam 45 cargos da Casa Civil num projeto que prevê incorporação de quatro órgãos distintos? O que que isso tem a ver, deputada Mara Lima, com o projeto? Nada. Absolutamente nada. São oito funções, FG2, seis FG3, seis FG4, oito FG5 e dezessete FG10. Um custo que não veio, inclusive, no impacto total, um custo aproximado de R$ 3.545.000,00. Mas que, no total, com os encargos, deputado Roussein, custarão R$ 4.339.565,00, ou seja, quatro vezes maior que o anunciado pelo governo. Como que nós podemos votar algo que tem no seu conteúdo um artigo que cria funções ratificadas que não tem, deputada Amabel, absolutamente nada a ver com o projeto. Nada. O projeto que faz a incorporação dessas quatro entidades faz aquilo que nós chamamos de jabuti, mas não é mais jabuti. Isso aqui é um desrespeito. É um desrespeito com essa casa. Nós, da oposição, não vamos votar favorável a esse projeto, ainda que nós quisessemos votar favorável, porque ele é um projeto importante. Amanhã vamos apresentar uma emenda para retirar esse artigo. E, se não for possível, ainda assim, a maioria dos deputados entenderem que devem votar favoravelmente, e nós não vamos fazer absolutamente nenhuma crítica a quem vota favorável, ao contrário, porque nós entendemos e falamos isso essa semana, que é um direito do deputado votar como ele bem entender. Mas, ainda assim, se a maioria votar... Deputado, já deu um minuto para concluir. E optar por manter a criação de 45 cargos, a um custo, deputado Jaco Vosa, de 4 milhões e 339 mil, num projeto que é totalmente diverso disso. E que a Casa Civil poderia mandar esse projeto para cá e seria aprovado? Alguém tem dúvida? Se a Casa Civil mandasse para cá um projeto para ser aprovado, já teria sido aprovado, inclusive, Sr. Presidente, criando essas funções gratificadas, não sei por que não mandou. Não sei por que insiste em manter, neste projeto, este artigo 13º. Mas a nós só resterá uma alternativa, que é, assim que publicado o projeto, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra, se possível, o artigo. Se não for possível, contra o projeto. Aí já será lei. Porque não dá para nós votarmos naquilo que nós sabemos. E todos os senhores... Para concluir, deputado. Todos. Sem exceção. Todos os deputados, todas as deputadas, todos, Sr. Presidente, todas as suas assessorias sabem que esse projeto é inconstitucional. Caberá a cada deputado, a cada deputado, fazer sua escolha. Nós escolhemos votar pela constitucionalidade. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.